Você que vem aqui na esperança De suportar melhor a sua vida Um pouco de atenção Talvez possa nos dar coragem Pra seguir podemos lhe mostrar Dentro de você sempre existe A dor de ainda não ter renascido Um pouco de atenção Talvez possa nos dar coragem Pra seguir podemos lhe mostrar Porém a verdadeira solução Só você pode encontrar em Cristo A verdadeira solução Só você pode encontrar em Cristo A verdadeira solução